E.S.I. Eletrônica Informática e Tecnologia Salve galera conectadíssima no canal da E.S.I. J.M. J.G. Som e Imagem O seu canal especializado, mais que especializado em eletrônica, tecnologia, informática, mundo vintage Enfim, nossa empresa está se transformando em uma referência brasileira em toda essa área Já há 8 anos e a gente está expandido cada vez mais com serviços Enfim, estamos lá, estamos firmes, graças a vocês também Todos os nossos fãs, todo mundo que se inscreve no nosso canal Todo mundo que acompanha a gente, os clientes São vocês que transformam a nossa empresa e colocam ela onde ela está hoje Graças a vocês, sem dúvida nenhuma Então, hoje eu venho falar sobre o programa de fidelidade O grande programa de fidelidade, que é exclusivo aqui da nossa loja oficial Você não tem esse lugar nenhum do Brasil Nem os grandes magazines que vivem enchendo a paciência com propaganda para cá Propaganda para lá Mas na hora de você comprar, não te dão desconto nenhum Além do desconto que você já tem das modalidades de pagamento Então, aqui não Aqui na nossa empresa, na nossa loja Você também tem o programa de fidelidade Quanto mais você comprar produtos conveniados no programa de fidelidade Mais desconto você vai ter para comprar outros produtos E até mesmo chegar a comprar produtos na faixa Tirar alguns brindes, como se diz Onde você não paga nada, só paga o frete Olha que legal Então, quanto mais compra, mais você ganha Você não vê isso em nenhum lugar O pessoal faz Black Friday, Black do Raio que o Parta Um monte de propaganda E no fundo você não tem desconto nenhum É tudo marketing para o pessoal poder vender Mas você não tem nenhuma valorização Na nossa plataforma, os melhores clientes São sempre os que vão ser mais valorizados Quanto mais você comprar, agir certinho Mais você vai ser bonificado O programa de fidelidade tem dois lados Como tudo na vida E tem um lado bom Se você for um bom cliente, um bom comprador Mas também se você for um mau cliente, um mau comprador Você também perde no programa de fidelidade Então hoje nós vamos falar apenas sobre os ganhos A gente vai ter um vídeo aí Falando sobre as perdas Sobre as punições Então, para você Bom cliente ser bonificado Eis o que te espera Vamos usar um exemplo aqui Vou entrar aqui na minha conta Histórico de pedidos Eu acabei de comprar aqui um produto Já está finalizado Vou dar uma olhada aqui Que é esse pedido aqui Comprei aqui um Compact Empresário 5000 Com esse monte de kits aqui Está certo? Então Finalizando o pedido Passou lá os sete dias A gente não teve devoluções Não teve problema nenhum O cliente está lindo e maravilhoso com o produto Ele vai receber a pontuação Que ele tem direito Como que eu sei a pontuação que eu tenho direito? Quando você entrar aqui em um produto Deixa eu dar aqui o exemplo novamente Desse bendito Compact aqui Bom, vocês prestem atenção aqui Pontos Pontos O que significa esse 180 aqui? Significa que você ganha Ganhará 180 pontos Quando você comprar esse produto Então Eu comprei o produto Não fiz devolução O produto está ótimo na minha casa Funcionando Agradeço a ESI Eu ganho 180 pontos No programa de fidelidade Esse 180 pontos Ele já pode ser Usado imediatamente Para desconto em qualquer produto Mesmo os produtos Não participantes Da promoção Da fidelidade Tá? Então Esse 180 vai dar desconto Para você Que pode variar De 3 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100% de desconto Em cima de qualquer outro produto Tá? Quanto mais você compra Mais pontos você tem Mais desconto você ganha É assim que a nossa loja funciona Gente Sem enganação Sem enrolação Tá? Então beneficia Quem mais É cliente nosso Quem compra mais Ganha mais desconto Quem não compra Não ganha Tá? Então Existem duas coisas importantes Aqui eu tenho dois pontos Eu tenho pontos Que é o que eu gera Na compra Que é esse 180 Tá? E tem os pontos necessários O que são os pontos necessários? São os pontos que você precisa Ter acumulado Na sua carteira Para que você Pudesse comprar Esse computador Na faixa Sem pagar nada Só pagar o frete O frete nunca é de graça Né? Então A gente tem Regras na loja Com frete gratuito Mas é a partir De um determinado valor Nesse caso Como o valor Não está Incluso no frete gratuito Na promoção de frete gratuito Você Pagaria só o frete E levaria o computador De graça Sem pagar nada Tá? Se você tivesse Os 3.500 pontos No programa de fidelidade Tá? Nessa compra Você já tem 180 pontos Então você já ganhou 180 Tá? Esse produto Dá direito a 180 Mas tem produtos Que dão direito a 200 300 Enfim Tá? Cada produto Você vai ter Essa disponibilidade Aqui De ter pontos De Programa de fidelidade Acumulados Embaixo São os pontos Que você precisaria Ter pra comprar O produto de graça Tá certo? Então Quando que os pontos Vão ser creditados Na conta do cliente Esses 180 pontos Aqui Quando que eu vou ter Direito a eles Quando eu fizer A compra Passado Os 7 dias A gente não tiver Devolução O cliente não reclamar De nada Você já tem Os 180 pontos Creditados Automaticamente Na sua conta Ah cara Como é que eu vou saber Os pontos que eu tenho Muito simples Vem aqui na sua conta Minha conta Tá? Histórico De pedidos Pontos Aqui do lado De assinatura Aqui ó Pontos Tá certo? Você vai ter aqui O histórico de pontos Aqui não tem pontos Nenhum ainda Tá zero Tá? Mas nós vamos Colocar pra você agora Os 180 pontos Que você teria direito Nessa compra Já passaram 7 dias Então Aguentem aí Que eu já estou voltando Colocando os pontos Que o cliente tem direito Tá? Espere aí Então agora Nossa equipe Super eficiente Já realizou aí O crédito Dos pontos Deixa eu conferir Agora aqui Novamente Como que eu estou Aqui com os meus pontos Ó Ó Agora sim Ó Ganhei 180 pontos Devido ao pedido Número 35 Que é o pedido Que eu fiz Né? Desse compacto Maravilhoso Aqui ó Ele me gerou Os 180 pontos A qual eu tenho O direito De Usufruir Tá certo? Então agora Eu já tenho Os 180 pontos Na minha carteira De fidelidade No programa de fidelidade Exclusivo Da nossa loja Tá bom? Vou mostrar pra vocês Por que que esses pontos São importantes Eu vou dar um exemplo De uma outra compra Que eu vou fazer Aqui na loja No qual eu vou ter Um descontaço Usando esses pontos Que eu tenho direito Aqui Esperem aí Que vocês vão ver Já já Este vídeo foi produzido Por ESIJMJG Som e imagem Serviços técnicos Evite produções Reunindo as duas melhores Qualidades de um vídeo Com técnica e inteligência 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com.br